E acaiakaiakaiya You will break my soul You will break my soul Não, não, não Olá, insos e valentinas Como estamos? Eu estou aqui para fazer um tributo A nossa maior rainha do momento Desculpa, rainha Elizabeth Mas a Beyoncé é a rainha do mundo Você é do Reino Unido E vamos, diz Só acredito porque tem imagens Uma thread sobre Coisas da Beyoncé Que até hoje não creio que aconteceram mesmo A Beyoncé, a rainha, a mãe de três A mãe da Blue Ivy Hoje vamos honrar ela Muito prazer, eu sou Breno Morelos Eu sou sommelier de tretas gringas E tudo bem Eu sou arroba Breno Morelos no Twitter, no Instagram e no TikTok E seguindo todas essas redes Você brilha mais que isso aqui Mais que isso aqui Você é um cristal E com o seu brilho, a gente mantém esse ecossistema Funcionando Vamos lá, gente Eu adoro fazer esses vídeos Porque eu fico pasmo, sabe? E assim, nenhum me chocou mais Até o momento do que o da Beyoncé Porque a gata, né? Tem muito tempo que ela não aparece em entrevista Que ela não dá um close Legal, que ela não abre a boca Pra soltar uma piadinha, sabe? Eu sinto falta dessa Beyoncé Se você também sente falta É essa Beyoncé que a gente vai ver aqui hoje Por exemplo Vamos começar a thread com Beyoncé chutando ventilador em um show Aí tá ela e o Jeizinho E o marido dela O Beyoncé O Jeizinho Nossa, olha o tamanho da bota que a Beyoncé tá Gente, do nada É pra mostrar que ela é a maioral E nada fica no caminho dela Ah, eu acho que não tava funcionando Nossa É o jeito da patroa dizer que as coisas não tão do jeito que ela quer A Beyoncé Ela é perfeccionista desse jeito Porque ela é virginiana Caso você não saiba Pode tá sabendo Beyoncé demitindo o funcionário da iluminação E continuando o show Como se nada tivesse acontecido Likes E ninguém colocou likes Alguém está para ser demitido Ah Nossa, perdeu o efeito Eu como fã Ficaria chateado De não ter a experiência completa E eu acho que essa pessoa realmente foi demitida Porque a Beyoncé não tava boa E não Sinceramente Esse aqui me quebrou Eu comprei o meu ingresso pro Rock in Rio E assim As atrações do Rock in Rio 2022 Não tão lá muito assim não Se eu for comparar com a Beyoncé Ela foi no Rock in Rio em 2013 Esse ano 2022 Tem Rita Or Ivete Dua Lipa E Megan Feistelion Ok Gosto muito da Megan Da Dua Da Ivete Mas gente A Beyoncé Veio E ela dançou Funk carioca Olha o lookinho dela De gente como a gente É dessa época Entendeu? Nossa Eu era tão feliz em 2013 E não sabia Eu nem fazia ideia Assim Que tinha Rock in Rio Sabe? Que eu poderia ir O que eu tava fazendo em 2013? Nossa Eu era uma criança? Olha a multidão Nesse show Meu Deus do céu E tá aqui ó The Bey Show Realmente Pra onde ela vai? Ela é o evento né? É Beychela Bey Show Rock in Bey Bey in Rio Ah Os passinhos A Beyoncé mesma Não dançou nada Ela tá assim Gente como que faz isso? Nossa Não ficou Ah não Ficou bom sim É lógico né Ela Ah eu queria ser Essa criança Que tava lá Ela com certeza Deve ter ensaiado né E como eu tô sendo ingênuo Ai a Beyoncé Dando a quebradinha Nossa Praticamente A paradinha aqui ó A paradinha Ah Beyoncé Deixou o Insta aberto E a Blue Ivy E a Blue Ivy Sem querer seguir Uma brasileira Por 30 minutos Eu lembro disso Nossa Nessa época Olha o Instagram A Beyoncé Tinha 23 milhões De seguidores E oitocentos e oitocentos e oitocentos e setenta e cinco posts A história da brasileira Que foi seguida por Beyoncé Ganhou milhares de followers Não falava seguidores nessa época Mas depois levou a um follow Ah é porque a Beyoncé não seguia ninguém Aí a única pessoa que ela seguiu aqui foi Nossa que lerdo Beyoncé Caindo da mesa ao se empolgar demais Gravando o clipe de Ring the Alarm Nossa eu amo essa música Ring the Alarm Aguentando essa No que tombão Ai vou ver de novo E não ele que dá um barulho de batida Ela cai Ai que dó Meu Deus Eu rindo da Beyoncé Não posso Nossa Beyoncé caindo da escada Durante a performance De Ring the Alarm E depois ela pediu pra ninguém postar isso no YouTube Meu filho Ela deu até entrevista Comentando isso Coitada Nossa cheadeira da caixa de abelha Meu Deus a mulher voou Eu vi a entrevista Coitada A Beyoncé falou que ela bateu o queixo Que ela saiu de lá quebrada Quebrada assim Figurativamente Lenhada Tá melhor Ela falou que raspou o queixo Nossa E ela pensava assim Meu Deus E agora Que que eu faço Ai diz ela Que quando ela tá performando Ela falou assim Olha Eu vou com tudo E ela caiu com tudo Ai ela também pensou Que meu Deus Eu preciso levantar o mais rápido possível E ela levantou Como você pode ver Beyoncé Arrancando a leite De uma fã Sem querer Isso fazia parte da performance Porque se eu escutar bem a música E todo mundo E ela ainda botou a mão na dela E ela ainda botou a mão na dela E falou assim Olha a minha não sai A sua sai E riu na cara da fã Ai que saudade dessa Beyoncé Beyoncé tirando uma foto Com uma estátua de cera Que fizeram dela Meu Deus Essa Beyoncé De estátua É de Rolândia Nossa Olha o tamanho Da testa dela Olha essa lei Se aplicar A Beyoncé Tá belíssima Ah Falar nisso Eu já estou Separando As estautas Para fazer o vídeo Do Por que que o Madame Tussaud Tem que acabar Porque ninguém Aguenta mais Essa humilhação Temos aqui Mais um indício Que é essa estátua da Beyoncé Coitada Ainda bem que usou Uma roupa icônica Esse bichidinho da Bersat De Crazy in Love Que a Zendaya Inclusive usou Também tem um vídeo Da Zendaya aqui Se você quiser assistir Vou deixar aqui nos cards Beyoncé deixando Uma mulher presa Por meia hora Na roda gigante Porque ela estava Gravando um clipe De Exo Ai eu não gostava Da série da Beyoncé Achava cafona Ai gente Coitada da fã Nossa Arrasadíssima Beyoncé Tirando foto Debochando Do jeito que o fã Ficou encarando Ela Gente Você imagina A personalidade Da Blue Porque ela deve ter Puxado a mãe Eu amei essa foto Ai eu vou usar Essa foto De papel de parede Beyoncé Andando de trenó Na China Isso aqui Está parecendo Aquele vídeo Da Glória e Maria Que ela Não é um trenó Ela está descendo No escorregador gigante Em cima de um carrinho Que por acaso É um trenó Gente A mulher É muito corajosa Que eu não teria Coragem Nem Eu fui no parque De diversões Há pouco tempo E o parque Aqui de Belo Horizonte Assim Não é um parque Que você olha e fala Meu Deus Que parque radical Mas gente O tanto que eu Nossa Eu senti tanto medo Eu saí de lá Enjoado Transtornado Meu estômago Estava assim Foi bom Foi ótimo Mas não aguento Por muito tempo Beyoncé Aparecendo do nada Em uma escola Enquanto os alunos Dançavam sua música Que bonitinho Olha Todo mundo Muito sincronizado Até que Ai gente Eu me emociono Sabia Imagina Se E todo mundo Continuou Dançando Nossa Todo mundo Foi muito profissional E a Beyoncé Pegou a coreografia Todinha E batendo cabelo E bolava Nossa A Beyoncé Estava tão bonita Aqui A roupa toda branca Muito cafona Mas era da época Né Eu sei que era Nossa Todo mundo Muito educado Nessa escola Né Beyoncé Visitando Cristo Redentor E causando O maior tumulto Da história Do local Eu não sabia Que o Cristo O Cristo Redentor Era uma das maravilhas Do mundo Eu vou no Cristo Redentor Quando eu for lá Pro Rock Hill Nossa E a roupinha Que a Beyoncé Tava usando Meu Deus Que roupa feia Mas eu entendo Que ela usar Essas roupas Assim é pra tentar Camuflar Não deu certo Pelo visto Mas Hoje a intenção Tava lá Né Bey Beyoncé Entrando no show Do Jay-Z Sem dar oi Dança Crazy Love E vai embora Sem esboçar Nenhuma reação Errada Não tá Errada Gente Detalhe Olha A altura Da bota Dela E ela aqui Parecendo Uma dançarina Apenas Como se ela não fosse A Beyoncé Não que dançarina São apenas Mas É a Beyoncé Aqui Né Nossa Ela dura Igual uma boneca De cera Também Né Gente Eu tô passando No tamanho Dessa bota Olha a agulha Nossa Ela tava parada Só Ai Eu queria muito Ver o catwalk Da Nossa Carida A Beyoncé É a xerecuda Também E vai Deu a quebradinha Do Crazy in Love Nossa Não tem maior Desculpa E aí O Beyoncé O Jay-Z Mandou parar E ela vai embora Tchauzinho Galera Aliás Ela nem deu tchau Né Amei Do nada E o Jay-Z Só seguindo ela Com o olhar Beyoncé Com o cabelo Preso no ventilador Cantando Halo Gente Que desespero Coitada Coitada da Beyoncé Nossa E tem Três pessoas Ali em volta Dela Tentando tirar O cabelo E a mulher Continuou Cantando É a maior Que temos Não tem como Olha Nenhuma cara De dor Ela não perde A voz A nota E tem gente Que Em situações Tão confortáveis Mesmo assim Não consegue Manter Né Tanto cantor Por aí Beyoncé cantando Irreplaceable Enquanto um fã Recebe o Espírito Santo Ao vivo Everything All in the matter Left Né Look it Tem que pausar Por causa dos direitos Autorais Gente É claro que ele ia receber O Espírito Santo A Beyoncé Estava na frente Dele Cantando Com ele Nossa Eu amo a Beyoncé Seria mesmo Beyoncé Brisadíssima Na On The Run 2 Que é a tour Que ela fazia Eu amei a roupa Eu acho que a Beyoncé Eu acho Olha a redadinha Nossa Olha o poder Dessa mulher Eu quero Que ela Ingeriu O que está No corpo dela Nossa A Beyoncé Realmente Estava em outro Planeta Aqui Viu Meus amores A Beyoncé Estava numa Onda Diferente A Da J Meta de vida A gente vai Num show Da Beyoncé A gente assim Eu vou E vou gravar Um vlog Beyoncé Derrubando A árvore De Natal E acabando Com o Natal Das crianças Ai Da época Da Beyoncé Ainda No início Da carreira Mas Esse é montado Não é de verdade Nossa O brilho Sumindo Do olhar Dela E ela assim Olhando Para ver Se a unha Está quebrada Eu acho Eu acho Não Tenho certeza Que foi do Punk Que era Da MTV Tanto é que Tinha o Weston Cutter Tadinha Não faz isso Com a mulher Não Ai meu Deus Nossa Isso aqui Foi um flop A Beyoncé Tinha uma marca De roupa Darion E ai Teve uma parceria Com a CNA Olha uma blusa 50 reais Um jeans 99 Saudades Desse tempo Eu vou tirar A música aqui Mas é Oh 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 If you want me Sugar put your ring On it I don't want You don't want To be On it E ela aqui Bem panteras Escapando Dos lasers Oh 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 Tchakudô Tacutá Tacutá Nossa Não foi ela Que deu essa estrela Eu duvido Mas ela vai pegar O diamante Uma vibe Bem pantera Cor de rosa Né Dia dos namorados Seia Nossa E era a campanha Do dia dos namorados Seia Tá na vitrine Tá na seia Não Não a Beyoncé Tá na vitrine Tá na seia Ai que linda Esse aqui é interessante Hein Beyoncé Curtindo um show No Barra Music Ai eu amo esse Pera Qual é o teu nome? Ruben Anthony Casper No E aí ela pega O documento do homem O documento do homem Are you my cousin? I'm a husband He's my husband What's my name? Say my name Say my name A carinha dele A carinha dele Ele sabe o que ele fez Ai gente Eu amo Say my name A filha também ama Say my name Um homem que assim Precisa de imagens Porque a clipe mesmo Não teve O dia que a Beyoncé E a Alicia Quis gravar uma música No Rio Música essa Que o clipe Nunca saiu O dia que a gata Tomou uns bons drinks No copo de plástico No Brasil E belíssima Gente Ela é a maior O dia em que a bonita Colocou geral Preocupado Porque resolveu Fazer arte manha Com dois filhos No puxo Gente Aqui ela brincou Com o mundo Quando ela quase Caiu na frente De geral Em plena performance Do Super Bowl E continuou Como se nada Houve se acontecido Provando que Manda até na gravidade Nossa Tem que ter Muita perna Pra fazer isso Ela voltando da balada Com o mozão Totalmente bêbada Eu me identifico Ai meu Deus Eu Olha Eu esperei Tanto Pra ter esse momento Aqui no canal Que você Não faz ideia Inclusive Deixa o like Aí Se inscreve Assine o canal Não só como inscrito Mas também Vire um cristal Membro Do nosso ecossistema Esse vídeo aqui A Beyoncé Tá muito chapada Falando que Queria ser uma baleia Se vocês pudessem ser um animal Por um dia Que você escolheria Se vocês pudessem ser um animal Por um dia Quem vocês seriam Isso aqui é na época do Destiny's E a Beyoncé Lasson Um animal? Oh, isso é difícil Eu sei o que eu seria Eu sei o que eu seria Um whale Um whale Eu amo whales Eu amo whales Eu amo whales Desde que eu era uma criança She wants to touch one one day I think I will be a bird Because they can fly Not only can they fly But they can travel all over the world You know what I'm saying? I would like to be A black panther E a Michelle faz assim A well Eu amo esse vídeo Beyoncé pegando na mão Do Paulo Gustavo A carinha dele Beyoncé derogar toalha suada Pro Paulo Gustavo E ele postou isso Ai, desculpa, gente Desculpa Tá na hora de encerrar então Muito obrigado Por sua companhia Me conta aí Qual momento você mais gostou Que só dava pra acreditar Porque tinha imagens E stream na lenda Porque na Sansi chegou Eu vou lá Um beijo E até o próximo vídeo Neném Tchau